E aí, salve pessoal, salve de boa Tamo aqui do lado da Vila Belmiro Aqui ó Santos Futebol Clube Tamo indo lá encontrar o nosso, o Marco Zenas O Baitula Opa, cuidado Aqui tá um calor insuportável, meu, cê é louco E aí em São Paulo um frio insuportável também Como pode Fábio tá falando que é muito ruim morar aqui, por isso que ele é uma cidade dele O clima quente é quente demais, meu Porque ele falou que frio é uma vez por ano Ai, cê é louco Ah, tá gravando Aqui todo mundo é Santista Não existe nem outro time aqui, porque só tem gente com camisa do Santos, porra Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Pará, né? Ó, salve Fusquete Fusquete É lá que passe na areia da praia Bate com bumbum na água E aí... Tô aqui ... vai pelo lado vai chula e aí irmão atropelar mesmo é fechou o farol todo mundo aqui tem bis ou aquela led ai ai está esquentando você é louco o cara é acostumado mesmo aqui o cara passa passa muito calor sem bater pô tiozinho ai você não ajuda tiozinho ai 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 eu quero ser teu céu eu quero ser teu mar é mano aqui canta demais moleque oi abriu o farol abriu o farol Salve Carlos Gonzalez, é nóis 26 graus Sabe que os 26 graus daqui é muito diferente dos 26 graus de São Paulo Meu Deus Meu A melhor coisa que eu já fiz na minha vida nessa moto foi colocar esse escapamento Ponteira MIV Pra quem quer saber MIV suono Fechou a 300, aí não vai né irmão Aqui não tem farol, mas tem que respeitar os pedestres Nossa, tá certíssimo Tinha que ser sempre assim né Ai 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 Bora Fabião, bora Fabião Ae tiozinho, ajudou, até que enfim Porra, esqueci que a câmera tá aqui embaixo Toda hora eu fico batendo Ah, esse Fabio é uma comédia viu mano Safadinho Ai cara Ai cara Pois é pessoal, abraço aí, vou desligar por aqui e até o próximo vídeo